E aí pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês aí Quando acontece isso no quintal pessoal É porque vem muita chuva Dá uma olhada Quando as formigas começam a cortar muito o mate E levarem para os formigueiros É porque vem chuva aí pessoal É isso aí pessoal, um abraço É isso aí pessoal, o canal Viajante contando Não estão parados com os bichos Porque está chovendo demais Olha aí, o prognóstico é mais chuva As formigas estão carregando sofrimentos Para dias chuvosos pessoal É isso aí pessoal Viajante contando E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri